E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Muito tempo que você não foi diferente, mas eu voltei pra diferenciar os MC que são para os que não são, ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser, pois a vida é uma só, e quando ela acobrar, eu sei os que não são de venta de sofão. E essa vida é só que você tem o tiro, você tá ligado nessa base, te falo assim, é que você falou que vai atropelar os pelas sem uma inspiração que é boa, virando um zé carrinho. É diferença, você sabe, jogador, nessa base eu vim para te oprimir, é que você sabe que infelizmente quando a base é trefe, e demorou, façamos assim, do du, tipo du, do, bala du, do, na sua cara você sabe que você vai tomar. Infelizmente você tá ligado, mano, se você caiu na boca, mas você vai pombar, e nessa base você sabe, mano, certamente vim para te falar, é que eu tô fundo, você tá ligado, se você bomba, tipo pombar. Seu split flow tem muito suporte, tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita, é muito tipo, 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 eu sou tipo eu, tipo o que se for da USA, MC que é referência, só cita, o seu cristal não excita, não tem vida, não tem nada disso, mas você, mano, não esqueça, fala que atropelo, na Fórmula 1 não existe seta. Infelizmente, moleque, se você tá ligado, nessa base certamente segue a linha, é que você fala que meu flow tem muito suporte, quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não. Você já nasceu perfeito falando pros caras, esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu, infelizmente você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, do du. Esse papo de fala de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito tempo toda hora, hein, eu sei quando começa difícil, mas mesmo onde ganho deve que você começou agora? Não, 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 não. Eu perdi esse tempo, nesse momento tudo precioso como os tênis caros, e é por isso que você falou da morte, eu ando vivendo a vida muito rápido, então eu não paro. Thanos me deu a imortalidade, aquele corpo eu conheço bem, de novo, já que você me deu a imortalidade, tá se achando dono de tudo só porque você é corna, então. Falou da morte que eu não conheço, eu tenho o laço muito estreito com aquela mina, e é por isso que ela se amarra quando eu mato MC, respondendo o presente da rima, ou, então. Essa discurso é muito ampla, se eu te ando a ponto de espaço, porque aqui não dá Falou de auge, se eu tô no auge, ninguém me para Mas se eu tiver no volante, ninguém vai te parar Melhor se reparar, pois se eu tiver atravessando Mano, aqui pra mim não pega nada Pois se eu tiver com auge e com o volante assim Mano, eu não preciso estar na rua, é na calçada Você falou a besta, só falou a meda Não importa quanto time, é sem propriedência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né, é questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Ou você não vai roubar de máscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, eu tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é fuquete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo Eu sou o Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro Se é o Sputnik, você chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor você nem brotar Porque seu baile tá comendo E o coro tá dançando, o Marco tá falando o medo, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não é banco De R.A. eu sou foda, empina logo do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de 5 e era da rara Então, tá vendo, não tá? Dudu se tá marcando de toca que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de bagózinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha, mato, mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma, você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga, pistola com meração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Eu sou um motoqueiro melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se você é verdadeiro, é o melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você manda Você fala um monte de merda, só tem o clobo rito Eu sou super ação, bota fogo, eu virei nego drama Então, eu sou a minha rima, mano, agora é partida É tipo um negro dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas Pedi pra começar isso que me motiva Acabando com o dedo, elevando também a minha autoestima Agora eu vou te expulsar na pica Elevei meu conhecimento, virei uma máquina mortífera E pra você eu não vou perder E pode ter certeza que eu vou surpreender Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto Acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto Meu fã clube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos, isso é brinquedo de diversão Nem venha entrar no parque, não aguento o barque Que você não tem altura quando o assunto é ataque Você pode voltar com essa destressar Você treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei meu nome na lista Eu botei você no seu lugar O meu fã clube vai te falar, mas deixa eu te falar Por isso você não vai passar Porque minha rima é em praça Única pessoa que me coloca no lugar Dona Lady, ela tá em casa Por que que eu me lembro, mano, agora eu não acompanho Então agora, mano, cê fica sozinho Virei sua mãe desde quando te ganhei E te botei no seu cantinho É nessa daqui que você perdeu Agora eu tenho que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu sou sábio dos seis caminhos Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota Se é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo trancarru e dessa aqui não vai passar Desimen João E essa daqui eu não vou passar Suave! Você vai se gutariar Você é eixo e eu sou Emanjá Você se fodeu Porque aqui tá o mar Mas sabe que uma fita agora eu vou te explicar Mas sabe que em mano eu trago a obra-prima Cê é manjar, se fudeu Me chame de Michael Daldos a rima Então, não sei se afogar Aquela história seja isso que o todo CH que foi despejado no mar e não voltou Então, Dudu não tem prenda Não importa em qual barquinho colocar CH Senão é uma oferenda, hein? Cê pode aumentar a renda, mudar o status É tão prático que eu te coloco num prato Então, e agora fica feio Pra você, pois toda a história Repete quando é você Ah, Dudu que não vai volta CH vai te mostrar porque nunca ficou na escolta Eu tenei com César E ele é meu Deus Agora eu virei o Sayajin nível Deus Cê vai ser o Dudu E essa com esse boné também pode ser azul Sabe por que te mostro prioridade? Te espanco no anime Na sua modalidade César é bom pra caralho e isso tá normal Aprendiz pra mim é fichinha Ele sim que é o meu rival Ele é seu Deus Então chama ele pra te ajudar Pra ele, pra mim ajudar Suave na pica Ele me ajuda Mas só me quietifica Deus me leva pra te pão Deus vem e fala pra te pão Mas eu tenho que trabalhar Então sabe que isso aqui é normal Chama o César Isso aqui é guerra de deuses Não é pra um mero mortal Então sai no estouro CH era de bronze Do fim vender a de novo Suave parceiro Você não se destaca Deus Você é minha oferenda Você não é nada Você acha que o nosso aliado Você não é Deus Você é humano com ego Entenda por que você não sei o que foi fez Quem abriu o mar foi Deus E não foi o cajado de Moisés Quem abriu o machado foi Deus Que abriu o cano do Dudu Foi o CH Eu acho que o FFQ resolvi me aprimorar Porque é hip hop Eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar O rock nem se esforçou A madara vai pro seu lugar Você vai trabalhar Hoje não tem perdão Você acaba de mostrar Que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazô Abriu minha cabeça Rima com isso que foi metade Eu que abri as luz Você lembrou pela metade E não Sem rock Lee Nem madara Agora você quer comparar E não Você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage Eu sou Naruto E não Pode ficar forte o que for Lembra que o ali é meu Abriu meu coco Você é indelinquente Abriu meu coco Engedei ideia na minha mente Seu pulpo Você vai falar que é um Naruto Pensamento com o Kuruto Pautifica devoludo Engedei ideia Que a forma necessitante Da aldeia que eu vi O nome dessa porra É anabolizante Sabe que guerreiro de verdade Aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vi Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Essa batida Tricampeão Em cinco finais Consegui Pai sabe que agora Perde a vida E do CDB que eu te ganhei Foi nove semanas seguida No CDB que eu ganhei E no mesmo ano Te tirei da Sele tecnologia Ei, ei, não foi pro nacional, passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mentir Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou